Muito bem, senhoras e senhores, dando continuidade aos trabalhos do evento, iniciaremos neste momento o quarto módulo que tem o tema Direito, Mercados e Desenvolvimento. Convidamos para compor a mesa o senhor Bernardo Miller, do Departamento de Economia da UNB, como presidente da mesa. E os expositores, professor Dr. Carlos Emmanuel Jopé Ragazzo, mestre e doutor em Direito pela UERJ, Master of Laws, LLM, pela New York University, Estados Unidos, professor da Universidade Católica de Brasília e da FGV do Rio de Janeiro, Direito Rio, membro do Centro de Pesquisas em Direito e Economia da FGV, Direito Rio, conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E a professora doutora Amanda Flávio de Oliveira, diretora da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, mestre e doutora em Direito Econômico pela UFMG, professora dos cursos de graduação, mestrado e doutorado da UFMG. Foi diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça e assessora de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem a palavra o presidente da mesa, senhor Bernardo Miller. Boa tarde. O nome dessa sessão aqui é Direito, Mercados e Desenvolvimento. A anterior era Direito Judiciário e Desenvolvimento. Então, você vê, a gente vai mudar um pouquinho mais para a área de economia. Antes de passar a palavra aos expositores, deixa eu só enaltecer esse evento. Eu, quando estava fazendo meu doutorado na Universidade de Illinois, em 1990, apareceu um seminário parecido com esse de Lawneconomics. Eu nunca tinha ouvido falar nesse negócio, mas resolvi ir lá ver. Parecia uma ideia interessante. Foi num prédio pomposo, novo, que tinha sido construído. E eu fui lá. Inclusive, tinha uma atração, que era um tal de Ronald Coase, que ia lá, que eu não sabia muito bem quem era, mas, um ano depois, ele iria ganhar o Prêmio Nobel. Só que uma coisa que não me avisaram é que, nas universidades americanas, é muito informal. Era verão, estava de shorts o tempo todo. E eu apareci de shorts e estava todo mundo de terno e gravata. Eu fiquei meio com medo num canto. E, hoje, quando eu cheguei aqui, meio que eu tive um déjà vu, porque cheguei num lugar pomposo, todo luxuoso, assim, mas, dessa vez, eu acertei na indumentária e estou tranquilo. Bom, vou passar a palavra, então, para o nosso primeiro expositor. Eu vou seguir a ordem que está no programa, em vez de deixar as damas começarem primeiro. Então, o primeiro palestra é Carlos Emanuel Joubert Ragazzo, da FGV Rio, com a palestra Concorrência, Regulação e Desenvolvimento. Obrigado. Eu queria agradecer estar aqui, sobretudo ao Marcelo, pela oportunidade de estar aqui conversando, saudar o presidente da mesa, saudar a minha colega aqui de mesa também. É um prazer estar aqui discutindo análise econômica do direito. E eu tenho algumas reflexões, elas vão ser poucas, eu vou tentar ser breve, até porque eu já fui ameaçado pelo meu presidente de mesa e ele consegue ser maior do que eu. Então, eu vou tentar me restringir a alguns poucos pontos. Esses três instrumentos de intervenção no Estado da Economia, que estão previstos aí no slide, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista, Regulação e Defesa da Concorrência, se a gente fosse lembrar da década de 80, isso seria um cenário totalmente diferente. Esses três instrumentos teriam interações totalmente diferentes, lógicas totalmente diferentes do que eles têm ou que podem ter agora e nos anos que vão se seguir. Eu vou deixar um pouco de lado Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, eu vou tentar focar um pouco mais em Regulação e Defesa da Concorrência. E a tese que eu vou tentar defender é que esses instrumentos estão numa relação muito mais de complementariedade do que de exclusão, como antigamente eles tinham. A pergunta que todo professor de Regulação e Defesa da Concorrência começa ensinando para os alunos é por que regular. Então, partindo de uma premissa básica e bastante simples de que, olha, a concorrência não é o suficiente para esse setor e, consequentemente, não sendo o suficiente, a gente tem que identificar por que não é suficiente. A partir disso, a teoria econômica desenvolveu a ideia de falhas de mercado, e essas falhas de mercado são muito conhecidas, monopólias naturais, externalidades, assimetrias de informação. Só para ir exatamente a exemplos mais clássicos, para tentar exemplificar como é que isso funciona no mundo concreto, quando a gente fala de monopólias naturais, a gente está falando de ferrovias, a gente está falando de serviços de água e esgoto, quando a gente fala de externalidades, a gente está falando de poluição gerada pela atividade industrial e as externalidades negativas. Quando a gente está falando de assimetrias, e aí eu não vou me usurpar nisso, até porque a Amanda conhece muito mais disso do que eu, mas toda a lógica de defesa do consumidor também é uma forma de proteger o consumidor de assimetrias de informação. Inclusive, a obrigação de prestar informação talvez seja um dos artigos mais debatidos, mais discutidos em defesa do consumidor, desde a época da promulgação do Código, mas até hoje. A pergunta que ninguém se faz, e os economistas em geral não tendem a aprofundar, e os advogados menos ainda, não é por que regular, mas o que regular. Então, e aí começa a primeira discussão sobre o que será que está acontecendo com regulação. Na verdade, isso fica muito mais interessante quando a gente cai para a variável regulada do que especificamente nas razões por que regular. E aí que eu vou tentar defender minha tese de que isso se associa muito mais com a discussão de defesa da concorrência do que anteriormente. Quando a gente está falando de entrada, eu estou regulando a possibilidade de alguém ingressar em um determinado mercado. Isso é comum em inúmeros setores. Ultimamente, ele tem sido mais emocionante na prova da ordem. Isso já tem sido bastante discutido, vale ou não vale a pena, existe ou não existe, algum tipo de justificativa econômica para você criar essa barreira entrada. Mas isso é comum em inúmeros setores. Setor aéreo tem isso, setor de telecomunicações tem isso, vários setores têm regulações de entrada. Petróleo tem isso, os exemplos são muitos. Preços. Distribuição de energia elétrica, saneamento básico, tem regulação de preços, outros setores também têm. Qualidade, telecomunicações, quando a gente fala em banda larga, qual é o mínimo de velocidade que você pode vender, os planos de saúde, qual é a cobertura mínima, qual é o plano, o pacote de serviços que você está contratando, você tem uma cobertura mínima estabelecida em lei. O tempo de atendimento de um médico, você quer ser atendido por um pediatra, não tem na sua cidade, quanto tempo a operadora tem para arrumar um sujeito para te atender. Informação, e aí é interessante, já é um exemplo que eu quis adiantar, só para tentar depois demonstrar isso num caso concreto, tarifas bancárias. Existiu um tempo atrás um esforço do governo de tentar padronizar, porque você consumidor, nós consumidores, a gente vai em cada banco, vê um pacote de tarifas totalmente diferentes uma da outra. Como é que eu sei qual banco é melhor? Como é que eu comparo um banco com outro? A tarifação, a padronização da tarifação, se a gente ficasse pensando num primeiro momento, talvez fosse, olha, isso aqui é anticompetitivo, ele está modulando, ele está restringindo a forma como os bancos podem apresentar a informação. Mas a proposta era justamente outra, a proposta era justamente permitir que o consumidor pudesse identificar os pacotes diferentes pelos bancos, padronizando as tarifas, a nomenclatura das tarifas, mas não o preço das tarifas, e que ele pudesse, a partir daí, comparar e escolher. É uma forma de você reduzir custos de troca, para quem está mais acostumado com o jargão. E segurança, o setor aéreo talvez seja o exemplo, quantas horas de manutenção, quantas horas de voo antes de manutenção. Vendo por esse lado, não o porquê regular, mas o que regular, eu consigo explicar um pouco melhor qual é a lógica de como esses dois estão se aproximando, como regulação e concorrência estão se aproximando. Mas, quando eu falo de defesa da concorrência, eu estou dizendo o quê, exatamente? Eu estou indo para uma lógica que eu estou tentando, de alguma maneira, evitar a formação e o abuso de poder de mercado. E eu faço isso de duas formas. Eu analiso fusões e tento evitar fusões que vão gerar a possibilidade de ter aumentos de preço, desincentivo à inovação, uma redução de quantidade de determinado produto ou serviço no mercado, e eu reprimo condutas anticompetitivas. Para ficar num exemplo muito simples, muito tranquilo, todo mundo conhece a hipótese do cartel. Reprimo cartéis, acordos de preço, que tem por objetivo mais claro evitar que o consumidor não tenha escolha, não consiga pressionar por preços menores, por melhor qualidade, por maior competição em inovação tecnológica. Os exemplos, para ficar isso mais claro para todo mundo, Sadia Perdigão, aquisição da Sadia pelo Perdigão, que é um exemplo bastante recente, e um exemplo histórico, que é a aquisição da Antártica pela Brahma. E como repressão de conduções competitivas, a gente teve uma condenação recente dos cartéis industriais, envolvendo o Atmartin, Zaga, Air Liquide, empresas que forneciam oxigênio, nitrogênio para inúmeros clientes, entre os quais hospitais. E também o programa de fidelização da Ambev, que tinha por objetivo excluir outras cervejarias, cervejeiras, acho que encariou a Alcáiser, dos pontos de venda onde ela tivesse esse programa de fidelização. Só um exemplo, só para a gente ter isso na cabeça. Mas, quando a gente falava sobre regulação em defesa da concorrência, era uma lógica de dicotomia. Regulação serve para onde não tem concorrência. Regulação serve para substituir concorrência. Regulação serve para ocupar um espaço onde a concorrência não funciona. Essa dicotomia praticamente dominou décadas de 80 e grande parte da década de 90. Inclusive, quando se fizeram as privatizações e se trocou o modelo de empresas públicas, se reduziu o modelo de empresas públicas, e você foi buscar um modelo de regulação, ainda assim era ainda uma lógica de substituição. Eu regulo onde a concorrência não funciona. E isso mudou. O papel de regulação mudou. O que aconteceu com tarifas bancárias está acontecendo em inúmeros setores. E eu vou tentar mostrar para vocês como, às vezes, ao longo do tempo, muda o que você regula dentro de um setor. E o papel entre regulação e concorrência deixa de ser um papel excludente, um com o outro, e eles passam a caminhar juntos. E, quando eles passam a caminhar juntos, o elemento, a lógica, o objetivo, é justamente o desenvolvimento econômico. É uma outra forma de se encarar a regulação. É uma outra visão de se encarar a regulação. E, talvez, um dos setores mais interessantes para a gente ver como é que isso funciona, essa interação entre defesa concorrência e regulação, seja justamente o setor aéreo. Só para dar as bases da nossa conversa, até 2005, o setor era regulado pelo Departamento de Aviação Civil, o DAC, no Ministério da Defesa, que tinha uma visão de regulação justamente no sentido excludente de concorrência, muito excludente de concorrência. Eles não acreditavam que concorrência seria uma forma de desenvolver o mercado. Era uma postura muito pró-empresa e não pró-consumidor, não pró-mercado. Em 2005, esse viés mudou a partir da criação da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, e, agora, mais recentemente, com a Secretaria de Aviação Civil, que está vinculada à presidência da República. A lógica mudou a partir daí, e o que é engraçado, a partir de novos agentes, novos reguladores. Mas como é que funcionou? Olhando lá para trás, o setor aéreo no Brasil, até a década de 1980, era extremamente fragmentado. E, por incrível que pareça, inúmeras localidades eram servidas. E o que é engraçado é que grande parte da aviação aérea brasileira era formada por excedentes da Segunda Guerra Mundial. Então, você tinha inúmeros aviões em péssimo estado, servindo em inúmeras localidades. O resultado disso foi uma situação extremamente precária, que levou, por parte do governo, um primeiro movimento, já na década de 1970, de estimular uma concentração entre essas empresas. Tinha um desafio, tinha uma lógica que era você desfragmentar e gerar para essas empresas uma condição financeira que pudesse trazer uma certa estabilidade na prestação do serviço, que cada vez mais estava se tornando interessante. A consequência disso, desse processo de concentração, foi a geração de quatro empresas, e são algumas famosas, mas todas elas já na lembrança. Nenhuma delas mais participando do mercado. VARG, Cruzeiro do Sul, VASP e Transbrasil, sendo que as duas eram grupo VARG. Com uma regulação de preços fortíssima e uma regulação de entrada fortíssima. Para quem lembra, viajar de avião era artigo de luxo. As pessoas botavam ternos e se preparavam para o grande evento que era ir no aeroporto. Eu vou parar nesse momento, fazer uma pequena digressão, e falar do que é hoje, por exemplo, viajar de avião. Todo mundo já começa a rir porque lembra da experiência Webjet, onde, necessariamente, você já é obrigado a dialogar com a pessoa do seu lado. Você já senta, você já esbarra na pessoa. Então, é um voo muito mais amigo, muito mais irmão. Isso já acontece naturalmente. Na TAM, você tem uma certa tranquilidade. Você abre o seu jornal, na Webjet você dialoga. Vá pronto, conte uma história, prepare a sua piada, porque você sai de lá com amigos. Isso não acontecia nessa época. Viajar de avião era um artigo de luxo. As pessoas, no máximo, trocavam business cards. Mas não era uma lógica de massificação do serviço de transporte aéreo. Era uma outra proposta. Era uma proposta de elitização do setor aéreo para garantir a viabilidade econômica das empresas. Isso começou a mudar lá pela década de 90. E o Brasil fez isso de forma bastante atrasada em relação a países como o Canadá e os Estados Unidos, que tiveram atos de desregulação, de flexibilização, a partir de 1978, 1979, por aí. E o Brasil começou a ter uma ideia de flexibilização, reduzindo as barreiras de entrada e começando a flexibilizar preço, não regulando mais preço. Uma das barreiras que eles eliminaram, e aí a gente começa a enxergar um pouco como o setor aéreo brasileiro está começando a mostrar uma cara mais parecida com a atual, é a eliminação das barreiras para as empresas regionais prestarem voos nacionais. E daí foi a nacionalização da TAM. A partir dessa lógica, começou a você ver um pouco mais como o setor aéreo já está mais montado. O que aconteceu? Esse processo funcionou, só que em 2001, pelo 11 de setembro e também pela recessão mundial que logo se seguiu, o setor aéreo, que é um setor muito vinculado a desempenho econômico, entrou em crise. Entrou em crise e algumas empresas que tinham dívidas históricas, no caso de uma empresa chamada Varg, começaram a ter vários problemas financeiros e começaram a, efetivamente, ficar com risco de quebrar. Aí o governo, ainda da EAC, teve uma primeira movimentação de falar não, vamos voltar à regulação, vamos voltar à regulação, isso não está funcionando, as empresas estão começando a quebrar, não vai dar certo, vai ter o caos, as pessoas não vão conseguir mais viajar de avião e a gente precisa que as pessoas viajem de avião. E eles tentaram impor de novo altas barreiras à entrada no mercado e re-regular preços. Re-regular preços. Essa movimentação regulatória não funcionou. Ela durou entre 2003 e 2004, mas, ainda naquela discussão do que viria a ser a ANAC, essa tentativa de re-regular o setor não foi adiante. Não foi adiante, não funcionou. E, com isso, houve uma substituição dos agentes do mercado. A Transbrasil morreu, a Varig morreu, a VASP morreu, só que nós não deixamos de viajar. Várias empresas que eram consideradas a Varig, talvez, um patrimônio nacional, todas elas morreram. Essas empresas não continuaram mais prestando serviços de transporte aéreo. E, hoje em dia, a gente tem um novo quadro de agentes. A Webjet, a Avianca, a Oceanair, hoje a Avianca, a Gol se estabelecendo e a TAM, que é a sobrevivente desse processo. E, aí, a lógica que eu tenho, que eu estou apresentando, é que essas empresas são mais eficientes do que aquelas empresas, no momento regulatório, estrito, que foi estabelecido e tentado defender pelo DAC. Eu tenho alguns dados, mais à frente, que vão demonstrar que, hoje em dia, a situação é diferente. Ao lado desse processo regulatório, onde se tentou regular mais, onde se tentou voltar ao modelo onde regulação era algo estranho à concorrência, houve uma série de operações nos órgãos de defesa da concorrência e condutas, denúncias de condutas nos órgãos de defesa da concorrência, também analisadas. Foram dois tipos de operações. O primeiro são as aquisições, processos normais, e o outro é um tipo específico de acordo que é muito comum no setor aéreo, que é o de cold share, que é o de compartilhamento de assentos. Uma empresa consegue, para maximizar a oferta, ela consegue ter acesso ao estoque da outra empresa e elas conseguem vender juntos. Tem inúmeros problemas competitivos relacionados, mas é uma operação muito comum no setor. Houve um primeiro movimento, ainda mais para trás, de uma onda de aquisições das empresas regionais pela Varig. Teve uma concentração, Rio Sul, Nordeste, Cruzeiro do Sul, todos esses grupos Varig. A TAM também fez esse movimento de concentração, comprando o Brasil Central, a LSU e Itapemirim Regional. E também houve alguns acordos de cold share. Esses acordos, os mais famosos foram o VASP Transbrasil e TAM Transbrasil. O primeiro em 1998, o segundo no ano 2000. Em 2003, está errado esse 2007, 2005, na verdade, mas a TAM e a Varig anunciaram um acordo de cold share. Aqui já era numa tentativa de salvar a Varig. O CAD inicialmente aceitou esse acordo de cold share, mas depois de verificar os efeitos de mercado, que basicamente triplicaram, quadruplicaram preços. Não sei se as pessoas lembram disso, mas os preços subiram muito nessa época. Muito, muito mesmo. O CAD, depois de um tempo, forçou as empresas e as empresas acabaram desistindo desse cold share. Então, esse processo, ele não conseguiu. Aquele mesmo processo de concentração, em tese, ele aconteceu. O estimulado pelo governo, ele se replicou. mas as práticas de mercado eram diferentes. Tanto é assim que o próprio DAC, incomodado com a prática de preços baixos, enviou uma representação ao CAD, acusando a gold de preço predatório por causa de promoção. Algo que hoje é muito comum e a gente vê o tempo inteiro as empresas cada vez mais fazendo promoções, cobrando preços mais baratos e assim elas conseguem ser mais eficientes porque elas conseguem alocar o assento certo para o preço de reserva certo. As pessoas que conseguem se planejar com maior antecedência tenham disponibilidade para pagar mais baixo. Eles querem pagar menos e hoje o setor aéreo consegue entregar isso. Ele tem um sistema de gerenciamento de resultados que ele consegue achar a pessoa certa para o assento certo pelo preço certo. O DAC era contra isso porque ele via a possibilidade da gold entrando nesse mercado via promoções de quebrar o resto do setor aéreo. Foi um papel de defesa da concorrência para tentar demonstrar que não. Promoções é algo que acontece no mundo inteiro, algo pró-competitivo é algo que é melhor. As pessoas precisam querer ter promoções, as empresas têm que entregar isso para elas, para você massificar o número de pessoas que viajam hoje em dia utilizando transporte aéreo. Sempre é bom lembrar que um dos casos que levou também à falência, não só foi a maior organização, mas as baixíssimas taxas de ocupação que os aviões da Varig tinham e da TAM tinham naquela época. Hoje em dia, raras são as oportunidades em que a gente viaja com espaço. Talvez nem sempre no padrão webjet, mas é raro você encontrar um voo que esteja absoluto e completamente vazio. As empresas estão adequando a oferta, de fato, à demanda de uma maneira natural. Antigamente, as empresas de transporte aéreo ocupavam os espaços, os slots, voando vazias, simplesmente para impedir que uma outra entrasse. isso acabou gerando inúmeros prejuízos no setor aéreo esdruxulamente caro e ineficiente. Esse caso não foi adiante. O CAD não considerou que era uma hipótese de preço predatório, até porque preço predatório por uma empresa que não era dominante era algo particularmente complicado à época. O que aconteceu no final das contas? Qual foi o resultado de todo esse processo de mudança no setor aéreo? Hoje, você tem o setor aéreo muito mais massificado do que você tinha antes a preços bem mais acessíveis. Embora todo mundo aqui provavelmente vai me questionar, mas ainda está muito caro, ainda está muito problemático. Calma que eu chego lá. Ainda não entreguei e não disse que é o melhor dos mundos. Mas o fato é que houve um aumento de oferta brutal. O Brasil passou de 35 milhões para 76 milhões de pessoas voando. Esse é um aumento no mínimo sensacional. E, ao mesmo tempo, teve uma redução no preço médio das passagens. O que aconteceu nos Estados Unidos logo depois da liberalização foi um aumento nas passagens premium e uma redução nas passagens com desconto. Mas essa redução nas passagens com desconto foi maior do que o aumento nas passagens premium. Então, o preço médio acabou reduzindo. Isso aqui no Brasil aconteceu também. Então, hoje em dia, você tem um preço muito mais barato, tem muito mais gente viajando no setor aéreo. O que aconteceu com a regulação? Você abandonou a regulação de preço, você abandonou a regulação de quantidade, de entrada. Mas isso não significa que o setor não precisa mais ser regulado. O que mudou, e aí eu lembro o meu slide lá atrás, não foi se você vai ou se você não vai regular o setor, mas qual a variável que você está regulando? Qual a variável que você está regulando? Só para dar alguns exemplos com relação à regulação de informação. Uma informação que eu gostaria de saber, que infelizmente eu aprendo na prática, é a distância que a cadeira tem em relação à cadeira da frente, para ver qual o espaço de perna que eu tenho. Eu posso estar disposto a pagar mais se ele me der essa informação. Se eu soubesse, eu puder comparar. Esse tipo de coisa é interessante. Você pode regular e obrigar as empresas a começar a disponibilizar esse tipo de informação. Então, você está regulando, mas não é mais preço, não é mais entrada. Você está regulando fatores que podem ser interessantes para que tenha mais concorrência no setor, para que incentive as empresas a entregar de fato o que o consumidor quer. Agora, o Brasil tem outros problemas e a solução também envolve alterações regulatórias para tentar melhorar o setor de transporte aéreo. E aí eu vou a algumas delas. Levando em consideração que o setor experimentou um crescimento de mais de 100% nos últimos 10 anos, tem três aspectos que seriam relevantes e aí mais interação entre defesa da concorrência e regulação para que a gente possa, de fato, ter um setor aéreo eficiente, que a gente contribua para o desenvolvimento desse setor no Brasil. Aí eu falo expansão, concorrência e acesso à infraestrutura. Quando eu falo em expansão, e aqui é um exercício meramente anedótico, eu não acredito que a demanda vá crescer nesse patamar. Mas o fato é que você precisa aumentar o aeroporto. Você precisa aumentar o aeroporto. Não tem mais jeito. Os aeroportos, hoje em dia, sobretudo Brasília, Guarulhos, Viracopos e Congonhas e talvez, quem sabe, Santos Dumont, eles já estão congestionados. Para que você queira ter mais empresas e empresas concorrendo e tarifas mais baixas, necessariamente, nós vamos precisar expandir capacidade. não tem muito o que melhorar nesse sentido, a não ser aumentar o tamanho de aeroporto, construir novos terminais. E isso o governo está fazendo. Pelo menos, a lógica um pouco agora das concessões é viabilizar esse caminho da expansão. Não sei se a forma a ser utilizada vai ser adequada, correta ou não, mas o fato é, muito se discute sobre a Copa do Mundo, Olimpíadas, e que seria um legado da Copa do Mundo e das Olimpíadas, a expansão dos aeroportos. Isso, os aeroportos precisam de expansão independentemente de qualquer evento esportivo que vai acontecer em 2014, 2016. Hoje já precisa de expansão. Hoje. Não precisa aguardar. Basta você ver feriados e final do ano para ter uma noção de que o aeroporto fica muito acima da capacidade e que teria muito mais demanda se o preço fosse mais baixo. Mas o fato é, não adianta você aumentar os aeroportos se você não garante concorrência. E, para garantir concorrência, você precisa viabilizar também formas de financiamento. Hoje, no Brasil, você ainda tem uma barreira específica que é a limitação de capital estrangeiro de 20%. E existe uma movimentação dentro do governo para aumentar esse patamar de 20% para 49%. Não é nem a possibilidade de ter controle, você ter uma participação maior. Empresas já teriam manifestado interesse. Uma empresa low-fair, por exemplo, poderia entrar no Brasil. A Azul entrou recentemente, mas por uma curiosidade. O dono da Azul tem nacionalidade brasileira. Então, muito embora, acho que nem ele fala português, mas nem ele fala os portugueses com sotaque. Mas outras empresas, como a Ryanair, por exemplo, poderiam ter interesse em entrar no Brasil se ela tivesse uma possibilidade de fazer um aporte e ter uma participação de mercado maior, participação na empresa adquirida maior. O outro lado é como você vai fazer a concessão dos aeroportos. Para ter essa lógica, será que eu licito junto a Guarulhos e Brasília? Será que isso não vai, eventualmente, prejudicar a concorrência? São discussões que vão precisar ser feitas para ver se existem outros benefícios que vão se sobrepor à concorrência. Mas sabendo que é importante manter concorrência e talvez o elemento que seja mais relevante para manter a concorrência seja garantir o acesso à infraestrutura. Regras que viabilizem a entrada de empresas novas nessa infraestrutura que vai ser construída, que vai ser expandida. Quando eu falo de regras, são regras de alocação de slots. Slots são aqueles períodos de tempo onde a aeronave decola e aterriza. Então, isso, com os aeroportos congestionados, já está totalmente ocupado. Empresas novas não conseguem operar nos principais aeroportos do Brasil. Por conta disso, parte da lógica, e aí eu falo mais uma vez, a regulação antigamente era preço, entrada. Hoje, a regulação é qualidade, informação, acesso à infraestrutura. Teve uma mudança no papel da regulação. Nesse primeiro momento, a regulação era sai concorrência. Eu sou sua substituta. Você não vai conseguir ter qualquer papel dentro dos lugares, dos setores onde eu atuo. E hoje, concorrência e regulação, elas estão caminhando juntas. Existem inúmeras hipóteses de regulação que fomentam concorrência. E o setor aéreo talvez seja um exemplo bastante interessante para ver que, quanto mais a gente faz isso, mais o setor atende aos anseios da população de uma forma geral que querem viajar. Mais o preço se aproxima da quantidade de pessoas que querem pagar, mais oferta. E isso era uma mudança de paradigma sobre como se vê regulação. cada vez mais saindo no modelo de regulação de preços e regulação de entrada para ir para um modelo de qualidade, de informação, de acesso à infraestrutura. Só para... Eu não sei, ainda tenho tempo? Cinco minutos, tenho tempo. Só para voltar naquela hipótese, por exemplo, no início, eu falei de regulação e falei de concorrência. E eu deixei um pouco do lado das empresas públicas. Uma das grandes críticas das empresas públicas era de que elas se autorregulavam. então elas eram ineficientes. E como não existia concorrência, elas seriam ineficientes. Existe possibilidade, e isso já está começando a acontecer no Brasil, primeiro, de separar as atividades de regulação das atividades de prestação. São Paulo, por exemplo, tem uma sociedade de economia mista, que é a Sabesp. É a economia mista? Ou é a empresa pública? Enfim. Irrelevante, porque ela era autorregulada de qualquer maneira. hoje você tem uma agência reguladora estadual separando as funções de regulação. Então você já tem uma separação que não tem mais problema efetivamente nela auto-executar as funções de regulação, ela se fiscalizar. Você já tem essa separação. E, além disso, você tem possibilidades regulatórias também de você conseguir fazer concorrência por comparação, mesmo em hipóteses de monopólios naturais. Você consegue, estabelecendo uma série de indicadores, criar critérios de comparação e, a partir desses critérios de comparação, emular o que seria concorrência. Então, se antes todos esses modelos eram muito estanques, separados, excludentes, absolutamente separados um do outro, hoje em dia as possibilidades são muitas. Então, os preconceitos que havia com relação a empresas públicas, sociedade de economia mista, os preconceitos que havia em relação à regulação, os preconceitos que havia em relação à defesa da concorrência, eles têm que encontrar um novo paradigma, uma nova forma de se pensar, porque isso vai ser muito importante justamente para se alcançar um setor e setores que são fundamentais para a população. A lógica, um pouco, dessa mudança do papel da regulação e da mudança do papel de concorrência e, talvez, quem sabe, também das empresas públicas, está numa lógica de, quem sabe, a gente não consegue interagir melhor. Todas essas variáveis podem encontrar uma lógica de funcionamento que seja muito mais eficiente, muito mais pró-consumidor. Então, é com essa provocação e, é lógico, ela se aplica em outros setores também, o plano de saúde é um deles, é com essa preocupação e essa provocação que eu deixo vocês aqui hoje. Obrigado. Obrigado.